Na semana passada, nós mostramos que a Prefeitura deu um prazo para a empresa responsável pela obra de pavimentação do bairro Lago Azul dar agilidade nos trabalhos. O prazo, gente, venceu hoje. A nossa equipe voltou ao bairro para mostrar como está o cenário por lá. Gilberto é morador do bairro Lago Azul. Conta que nos últimos dias o pessoal tem trabalhado nas obras de pavimentação. As obras estão começando a andar, estão melhorando o ritmo. A gente espera que continue assim para que essas obras sejam concluídas logo, já que demorou tanto tempo. Um ano de trabalho já, né? Já era para estar tudo pronto. Com certeza, já era para estar pronto, mas a gente espera que com esse ritmo que eles estão mantendo, se conclua o quanto antes. Alguns dias estivemos neste mesmo ponto. Existiam até alguns montes de pedra aqui no local, mas agora o cenário está diferente. Mas quem passa por aqui ainda reclama do ritmo dos trabalhos. Muito lento, né? Eles param de fazer. Então, se fosse, se pegasse firme mesmo, nossa, já estava pronto daqui há muito tempo, né? A questão é que é muito devagar. Em um trecho da rua Lagoa Rodrigues de Freitas tem muita poeira. A obra vai completar um ano. O Gilberto não vê a hora de dar boas-vindas para o asfalto tão sonhado. É um sonho de todos aí e já faz muitos anos nesse bairro aqui que existe essa necessidade, né? Bom, e nós fomos mais uma vez em busca de respostas aí para esse anseio da população do Lago Azul em Cascavel, que há tanto tempo esperou por essas obras e agora vive com esse dilema aí, com essa incerteza da conclusão dos trabalhos. Rogério Antunes, a gente já tem alguma decisão, Rogério? Bom dia. Olá, notícia é boa, viva. Bom dia para vocês no estúdio, o pessoal que acompanha a gente de casa também. Hoje de manhã teve cedinho uma reunião na Secretaria de Obras aqui em Cascavel, entre a empresa e também o representante da Associação de Moradores. Ficou definido o seguinte, que a própria empresa vai continuar executando os serviços ali de pavimentação na região do bairro Lago Azul e tem o prazo máximo para isso de cinco meses. Inclusive, de acordo com informações repassadas pela Secretaria de Obras, a empresa alegou uma certa dificuldade, principalmente por conta do aumento consecutivo em derivados do petróleo. Então, a Prefeitura deve fazer um reequilíbrio na questão das contas e também do orçamento. Isso será levado em consideração, mas o contrato será mantido com a atual empresa, que tem então prazo de cinco meses para concluir o asfalto por lá. Sobre o assunto, a gente conversou mais cedo com o Sandro Camilo, que é secretário de Obras do município. Nós temos hoje uma defasagem dos derivados do petróleo no CAP, que é o cimento asfáltico utilizado para fazer o asfalto quase a 100%. Então, nós fizemos um cálculo onde está com 97%. Cogitamos, sim, a rescisão, só que essa rescisão, ela pode haver questionamentos jurídicos, enquanto há questionamentos jurídicos, eu fico com o objeto paralisado, ou seja, eu não consigo licitar novamente essa obra, porque nós temos um contrato. Nós decidimos, então, prorrogar o prazo da empresa. A empresa, ela está com serviços lentos, mas ela vai continuar fazendo toda a parte de infraestrutura, que é a parte da base, meio fio, até que a gente consiga, então, reequilibrar o valor do CAP e ela consiga aplicar essa camada asfáltica lá nesse contrato. O valor desse contrato com a atual empresa, ele deve ser reajustado, então, na prática, viu, de 10% até 15%. Mas podem haver outras mudanças em relação a esse valor final, isso será estudado pela prefeitura, até porque pode acontecer aumento novamente em derivados do petróleo, o que muda na prática também o valor contratado pela empresa. A gente também conversou com quem participou desse encontro, o representante da Associação de Moradores, Roberto Zorzan, Ele falou que essa luta é bastante antiga e agora a esperança é ver esse asfalto pronto nesse prazo de cinco meses. Eu saio feliz, saio bem otimista dessa reunião, né? A gente teve oportunidade de tanto nós, como a empresa, como a prefeitura, falar de suas dores, né, de seus problemas, e chegamos, foi chegado a um acordo, né, que a gente, a empresa, a empresa está nos dando a garantia de terminar as obras no Lago Azul em cinco meses. Eu creio que agora a gente está falando a mesma língua, né, falando a mesma coisa e se Deus quiser, daqui cinco meses a nossa obra será pronta. É uma esperança de todos os moradores daquela região que estão lutando há tanto tempo pelo asfalto. A gente vai continuar acompanhando, né, os próximos capítulos dessa história. Ivan, Dani, volto com vocês. Obrigado, Rogério. Tomara que não haja mais dificuldades, mais problemas, enfim. Lembrando que já houve um aditivo de preço, né, então é mais um prazo agora, cinco meses. Então as obras, atenção, você do Lago Azul, devem ser entregues finalmente no finalzinho de julho.